O assunto agora é economia. Em evento para empresários em São Paulo, o ministro Paulo Guedes afirmou que o país pode ter crescimento de 3% neste ano. Nós criamos 16 milhões e 700 mil empregos. Nós estamos criando mais emprego que a economia americana. Os americanos criaram 5 milhões e 900 mil empregos. Nós criamos isso de empregos formais, mas criamos quase 10 milhões de empregos informais. Nós estamos criando 700 mil empregos por mês. 200, 300 formais e 400, 500 informais. Então, o Brasil está decolando de novo, bombando o setor de serviços. Vocês estão vendo isso, vocês estão vivendo isso. Vem o Black Friday, vem a festa de fim de ano, vem a Copa do Mundo. Está tudo vindo por aí no caminho ainda. Então, o Brasil vai continuar subindo. Pode chegar a 3% este ano.